Bom, já vamos falar aqui pra vocês que nós não vamos ter mais o terreno aqui em Alagoas, não vamos mais ter o campo aqui em Alagoas. Olá, humano, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana, o Dani tá ali na luta, este é o Sivuca e a Mari está aqui. Vida ruim desses dois não existe, viu? Bom, nós somos a família Pet na estrada, estamos alguns meses morando na estrada dentro da nossa Kombi e isso mesmo, gente, título já bombástico, thumb bombástica, como assim? Vamos explicar tudo nesse vídeo pra vocês, o que aconteceu, qual vai ser os nossos próximos passos, o porquê que estamos indo embora de Alagoas, o que não deu certo, o que deu errado, enfim. Bom, gente, a Ana deu uma saídinha aqui, aproveitou o intervalinho aqui do trabalho, tô aqui com a Mari, Sivuquinha tá ali deitadinho e aí eu queria contextualizar um pouquinho aqui pra vocês. Vocês vão acompanhar aí algumas cenas, né, que a gente separou pra vocês, pra vocês entenderem toda essa novela aí de idas e vindas, de escolha do terreno e aí depois a gente vai contar, quando a Ana chegar aqui mais tarde, a gente vai contar mais em detalhes pra vocês o que a gente decidiu, né, como que vão ser os nossos próximos passos, de fato a gente desistiu mesmo de ter um camping ou não. Bom, eu e o Dani, a gente, até mesmo antes da gente sair pra viajar, a gente sempre teve um sonho, um desejo de ter o nosso cantinho, o nosso empreendimento. E aí, parece que esse desejo veio se aflorando mais e mais e mais e se aflorou muito agora e nós estamos aonde? Estamos visitando alguns terrenos aqui em Alagoas, em locais diferentes. Agora a gente tá em frente a uma das possibilidades. A gente ainda não sabe se esse de fato é o momento, mas a gente tá muito confiante, muito na torcida que seja, né, uma série de coisas, um alinhamento de estrelas e planetas aí, né, como vocês já vêm acompanhando, né, a gente vem de uma saída, minha saída do trabalho e várias coisas ao mesmo tempo que estão, meio que parece que nos empurrando pra isso, né, amor? É, é verdade. Então a gente tá olhando algumas opções, se a gente gostar muito de uma das opções e der tudo certo. De qualquer forma, a viagem nunca vai parar, é o que a gente ama. Mas teremos uma nova rotina. Uma novidade, hein? Eita, vamos ver, vamos ver. Pronto, terreno escolhido e olha só que legal, gente, o terreno ele já vem com uma piscina. Vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, que piscinona. E tem piscina desse lado e um afurô desse. Olha, gostou, amor? Vai ser esse, né? Gente, eu já tô todo molhado aqui, pra contar ali, a Ana tá ali, mas eu vou tentar entrar aqui dentro do terreno. A gente já tá aqui mesmo, já tá tudo lascado, vamos tentar descobrir como é que tá. Tem uma rapidinho que tá ficando perigoso até pro celular aqui, mas ó, tô aqui dentro do terreno, é muito mato, não dá pra ver muita coisa, mas o que dá pra ver, pouco que dá pra ver aqui, não tá empoçado, né? Não tem água acumulada, né? Então, vamos confiar aqui que tá bom, né? Eita, eita, pela cara do Dani. Eu acho que o Everaldo não tá dando boas notícias pra ele não, viu? Não sei não, eu acho que... Ai, Jesus, Jesus, vamos lá, vamos esperar, né? O que que acontece? Até o momento, a gente não tinha trazido pessoas que entendem, né? Pedreiro, engenheiro, arquiteto, a gente não tinha trazido pra cá. E hoje a gente chamou o seu Everaldo pra ele vir dar uma olhada e questão de orçamento e tudo mais. Ele entrou aqui, nesse lote que a gente tava vendo, que a gente já tava quase fechando, quase assinando, ele falou assim, gente, pula fora, pula fora, porque o que que acontece? Eles fizeram uma gambiarra pra não mostrar que vai alagar esse terreno, e lá do outro lado tem um córrego, e essa chuva não alagou, mas a outra pode alagar, então pula fora, que não vai ser bom pra vocês. E chegamos onde tudo começou, onde tudo se iniciou. Chegamos, ó, pra quem ainda não viu esse terreno, esse terreno foi nosso primeiro terreno que nós vimos. Ele fica aqui em Paripueira, pertinho da rodovia, e nós tínhamos desistido dele, por conta que o pedreiro veio e falou das condições dele com relação à questão de aterramento e tudo mais. E aí nós estamos aqui, normalmente, que outro pedreiro vai vir. Estamos com os nossos amigos ali, ó, o Hugo e a Cacá, que eles também vão entrar nessa com a gente, e vamos esperar aqui, vamos esperar o pedreiro chegar. Ó, a gente veio com o Leandro aqui, o Leandro é bem de confiança também, foi muito bem indicado, trabalha nessa área de construção, jardinagem e tudo mais, e ele vai dar a opinião mais profissional dele aí. E eu e o Hugo de chinelo, já é no meio dessa matagal. Estamos aqui, pra quê, amor? Enfim, decidimos ter o terreno. Decidimos, foi muito difícil. Foi, foi uma decisão que a gente pensou muito, né, amor? Foi. A gente já tinha quase falado que sim, aquela primeira vez, mas aí veio o pedreiro e nos desanimou muito. Aí nós continuamos a procurar outros e outros, e nada era igual ao de Paripoera. Mas foi bom que nesse meio tempo desse nosso primeiro desânimo aí, os nossos amigos e sócios chegaram, então eles puderam ir lá, antes de fechar o negócio, ir lá e conhecer pessoalmente. Eles também estão super animados. Foi muito bom. E aí o segundo pedreiro, ele foi lá, o Leandro, que inclusive eu já mostrei aqui hoje pra vocês, e aí ele nos animou muito. Porque agora realmente é certo, tomamos a decisão, que vai ser em Paripoera. E depois a gente, quando começar tudo, a gente vai filmar aqui tudo pra vocês, mostrar tudo, mas... Já adianta que vocês vão amar. Sim! Vocês vão amar. Sim, Vukinha, pra você que não sabe, nós estamos aqui na Praia do Francês já há algumas semanas, e estamos aqui perto dos nossos amigos da pousada São Jorge. Sim, Vukinha, ele sempre fica aqui, olhando a vida dos outros, né, meu amor? Né, meu príncipe? Ah, me deixa! É o lugar preferido dele. A gente deixa ele na coleirinha ainda, mas ele fica super confortável por conta da Mari, que a Mari ainda tá um pouco resistente ainda, um pouco enciumada. Mas vai dar tudo certo, né, minha princesa? Vai dar tudo certo. Eu fico enciumada sim, gente. Foram sete anos, praticamente, só eu. Aí chega um intrúdio. Gostosa! Mas antes de mais nada, nós estamos aqui, ó, bem na porta aqui da casa dos nossos amigos da pousada deles, pousada São Jorge. Quem vier aqui pra Praia do Francês, fica nessa pousada, que a localização é perfeita, maravilhosa. Os quartos ficam ali em cima, aqui tem um quarto, área da cozinha. E eu tô aproveitando e fazendo o nosso almoço aqui, porque como lá na Kombi tá muito quente, então a gente, eu tô fazendo o nosso almoço aqui. Então, ó, um ovinho, um zoiudinho, uma carninha moída e um arrozinho. Sucesso! E eu desci ele, mas ele quer, porque quer, subir na árvore. Não, gente, eu não dou conta, não, desse gato, sem vergonha. Olha, olha! E já estamos no fim do dia por aqui. São cinco horas da tarde, já tá escurecendo já. E toda vez, toda noite, a gente traz esse vulquinha pra dar uma voltinha. Apesar dele brincar um pouquinho lá dentro da Kombi, ele vem aqui, dá uma voltinha, dá uma cheiradinha. E depois a gente leva ele pra dentro da Kombi de novo. E tentando fazer uma socialização entre esses dois. Se vulquinha tocando nela. A Mari também já tocou nele. Na base da força, mas tocou. E, ó, ele em cima dela. A Mari tá tranquila. Antes ela rosnava, mostrava os dentes. E agora, muito bem, filha. Muito bem. É assim, gente. É aos poucos. Paciência. Né, meu amor. Muito bem você também, viu, cara? Muito bem, cara. Muito bem, cara. Pronto, gente. Banho entomado, barriga cheia. O Dani aqui agora. Agora sim. Deixa eu contar. A gente, o Dani, ele tocou há dois dias atrás. Ele tocou lá em São Miguel dos Milagres com um rapaz lá de uma célula pra ver. Lá naquela capelinha, inclusive, que a gente mostrou em outro vídeo, né? Sim, então assim, gente, pro Dani voltar ao normal, demora. Até agora ele tá meio cansado. Então hoje ele teve que trabalhar hoje o dia inteiro. Tirei um cochilinho depois do almoço que já deu uma ajudada, viu? Eu era contrário a cochilinhos depois do almoço, mas o de hoje foi bom. O de hoje foi bom. Então vamos, né? Vamos lá. Cadê o pituco? Cadê o delonga? Ah, o pituco. Vem aqui, menino. O pituco. A pituca tá aqui, ó. Não sei se tá pra ver, mas tá lá no travesseiro do Dani. Ah! Oi, gente! Tava tomando o banho dele. Oi, gente! Oi, gente! Então vamos lá, né, gente? Esse título, essa thumb, o que que tá acontecendo? Bom, já vamos falar aqui pra vocês que nós não vamos ter mais o terreno aqui em Alagoas. Não vamos mais ter o campo aqui em Alagoas. Por enquanto, né? Por enquanto. É bom deixar claro. E assim, a gente vai tentar explicar de uma forma mais direta possível, porque há uns vídeos atrás, quem já tem acompanhado essa nossa saga do camping aí, sabe que a gente já tinha batido martelo, já tinha decidido, que a gente ia, né, já tinha escolhido o terreno e já tava na parte burocrática ali. E aí a gente teve problemas nessa parte, né? Então a gente vai tentar detalhar aqui pra vocês, mas fiquem à vontade aí pra deixar nos comentários também. A gente tinha uma reserva, ia financiar uma parte da compra do terreno, né, junto com os nossos dois sócios, né, que a gente já mostrou aqui nos vídeos também. Esse terreno, pra quem tá entrando aí assim, sem saber do que se trata, a gente ia, tinha escolhido um terreno aqui em Alagoas, pertinho da praia, que a gente ia construir um camping, pra motorhomes, né, e pra viajantes como um todo. É um grande sonho nosso, não deixou de ser nosso sonho, né, amor? Sim. É algo que a gente ainda leva como um sonho, como algo que a gente ainda quer concretizar futuramente. Mas esse terreno especificamente deu errado, essa parte burocrática, ele não tinha a infraestrutura necessária pra aprovar o processo de financiamento e aí barrou, né? Fora vários outros problemas que teve com relação à documentação, o dono que era de fora, aí que, enfim, um monte de coisa que aí nos mostrando que talvez não era o momento, né? E aí a gente resolveu dar essa pausa, uma pausa, né? Uma pausa. Uma pausa. É, uma pausa. Por isso que nós estávamos aqui em Alagoas durante esse tempo todo, porque nós estávamos esperando a resposta do corretor com relação à documentação, então a gente não podia ir pra muito longe. A gente foi até João Pessoa, mas a gente voltou logo em seguida, porque se o corretor ligasse pra gente, ó, pode vir assinar e a gente ir lá no sul, não teria como a gente voltar tão rápido assim. Então por isso que a gente estava até em Alagoas. Opa! Opa, gente! Com obrigação. Telemarketing. Ai, telemarketing. Plena essa hora. Gente, e até complementando isso, porque às vezes você pode pensar, ah, não, mas vocês estão desistindo muito fácil, escolhe outro terreno, tem tantos terrenos. Gente, a gente ficou muitos meses, muitos meses mesmo pesquisando. A gente está desde, acho que, não sei se abril ou maio, fazendo pesquisa, indo atrás, visitando terreno, conversando com corretores. E esse foi o único, esse que a gente teve que desistir agora, foi o único que se encaixou dentro do nosso orçamento, dentro das especificações de tamanho, de proximidade da praia. Ele já era um terreno murado. Então dentro dessas condições que a gente precisava, a gente não encontrou aqui em Alagoas. A gente sabe que existem locais bonitos em outros estados também, que a gente já conheceu e que a gente ainda vai conhecer, mas a princípio a gente tinha definido montar aqui em Alagoas. Então, por ter dado errado agora esse, que a gente já estava tão animado, a gente resolveu dar essa pausa. Não é uma desistência, tá? Mas é uma pausa mesmo. E a gente acredita que em breve a gente vai retomar essas buscas pelo terreno, a gente vai tomar um ar, vamos investir os nossos esforços em outras ideias, vamos tomar esse arzinho pra poder retomar essas buscas desse nosso sonho. É, no início a gente ficou meio chateado e tal, mas agora a gente tá super bem, a gente tá já com outros planos agora, atuais, né? E os próximos planos vão ser os seguintes, vão ser os seguintes, tá certo, né? Vão ser os seguintes. Então, a gente, a nossa estadia aqui em Alagoas já tá terminando já, vamos ficar somente alguns dias. A gente só tá aqui ainda porque nós estamos esperando algumas encomendas chegarem. E aí nós iremos descer, a gente vai descer devagarzinho, mas a gente pretende passar o fim de ano com a nossa família em Uberlândia e no interior de São Paulo. E aí, gente, depois, só Deus, não estamos voltando pra morar em Uberlândia, não estamos voltando pra morar em Araras, que é a cidade onde os meus pais moram. Não, gente, não estamos desistindo do nosso projeto, por favor! Não desistam da gente porque a gente não vai desistir de vocês, é isso mesmo. A gente vai passar um tempinho lá com a nossa família porque a saudade já bateu, então a gente vai lá, a gente tá com algumas ideias também que a gente quer colocar em prática estando lá. E vocês, é lógico, vão acompanhar tudo. E essa nossa descida agora não vai ser simplesmente assim, Alagoas Uberlândia, Alagoas Minas... Não, a gente vai fazer umas pausas aí... Vai ser a descida! É, que você vai se surpreender! A gente tá muito ansioso, né, Alagoas? Muito, muito ansioso. Mas é isso, gente, a gente queria compartilhar isso com vocês porque vocês também fizeram parte disso com a gente desde o início, vocês nos apoiaram muito, várias pessoas aí, viajantes, mandavam mensagem pra gente, ah, eu quero ficar muito no seu camping e tal. A gente ainda vai ficar! Ah, todo mundo que mandou comentário, ah, eu vou ficar no seu camping, a gente anotou o nome de cada um e a reserva já tá feita. Quando o camping chegar, a sua reserva já tá lá. É isso mesmo, mas a gente vai dar essa pausa, então a gente queria compartilhar isso com vocês. O projeto continua, a Kombi continua, as viagens continuam, mas é só mesmo essa pausa no terreno que a gente vai dar por enquanto. É isso aí, e aí é como acontece nas séries que a gente gosta de acompanhar, espero que você tenha gostado de acompanhar essa nossa série aqui e a gente vai mudar de temporada. Sim! Agora vai ser uma nova fase aqui do nosso projeto, com novos desafios, com novos lugares pra gente conhecer e que você vai estar junto da gente, né? Com certeza, gente. É isso então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado também dessa mudança. essa mudança, assim, a gente tá feliz, podem ficar tranquilos que a gente tá feliz e espero que vocês nos acompanhem aí nas próximas etapas aí, nas sagas. Vamos mostrar os filhotinhos agora e a bagunça aqui, porque aqui agora anoiteceu e estamos aqui no modo já cama, né? Então, ali, a magrela, a raquete de mosquito, que tem que ter sempre, vai rolar um filminho hoje, amor? Sim, uma série, né? Uma série. A gente tá vendo uma série legal, eu não lembro o nome, você tá lembrando? Mar da Tranquilidade. Ah, boa. É uma série coreana. Legal, legal, gostei. Magrela tá no meu travesseiro, né, magrela? Como é que a gente faz, então, pra deitar? E esse aqui, num soninho gostoso. Já comeu, já brincou. Já vomitou. Eita! Gente, por favor, vocês que são gateiros, é sério agora, vocês que são gateiros, o Sivuco, ele não tá vomitando todos os dias, mas só que depois que ele brinca muito, se ele come, ele vomita. Ou se ele come e brinca muito, ele vomita. A gente acha que deve ser normal, né? Ele toma muito banho também e ele solta pelo, será que é bola de pelo, alguma coisa assim? Fala aí pra gente, porque a gente não entende muito, então se for algo muito sério, que a gente tem que levar no veterinário, porque ele tá super bem, né, amor? Tá, tá super bem, tá comendo bem, tá se divertindo e tudo mais. Mas, ó, são muitos assuntos e muitos comentários. Você que vai comentar sobre o Sivuca, tem que comentar também sobre o terreno, sobre a nossa ida pra Minas. Então faz vários comentários aí, viu? É verdade, gente. Então é isso. E até o próximo vídeo, né, amor? Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.